O quarto de Alair Vicente Costa, de 58 anos, continua do mesmo jeito. A cama está estendida, o radinho e as roupas no armário. Dona Maria José não aguenta mais de tanta dor e saudade do filho. Já são quase três meses de angústia. Será que eu vou ficar desse jeito sem meu filho? Não aceito não. Eu quero meu filho de qualquer maneira. Dona Maria José tem 86 anos e chora todos os dias por causa do filho, que desapareceu no dia 15 de outubro de 2021. Ele tem esquizofrenia, toma medicamentos e a família alega que Alair é incapaz de ter inimizade ou fazer mal a alguém. Por causa do problema de saúde, Alair sempre foi mais reservado, de pouca conversa. Quando saía, era para fazer caminhada ou ir no supermercado e voltava rápido. Mas no dia em que desapareceu, ele estava com 500 reais no bolso. E ele foi visto pela última vez, entrando num carro, perto da Santa Casa de Anápolis. O boletim de ocorrências foi registrado na Polícia Civil. Mas, segundo a família, até agora, eles não têm nenhuma resposta sobre o paradeiro dele. O Cleiton já procurou pelo irmão em hospitais e até espalhou cartazes em Anápolis e cidades, como Corumbá e Pirenópolis. Eu tenho andado aqui na cidade toda, no interior aqui de Anápolis todo. Cheguei aí em placas. Corumbá, Cocauzinho, Pirenópolis e placas. Todo lugar que você puder pensar, aqui na Redondeza, eu já fui. E nada de resposta e nada do meu irmão. A família está desesperada por qualquer pista que possa levar a Alair Vicente. Se alguém viu, se alguém achou ele em algum lugar morto, alguém sabe onde ele está, fala lá para nós, para aliviar o coração da minha mãe. Minha mãe está sofrendo demais com isso. Ninguém sabe cadê ele, ninguém fala nada. Se alguém está matando a minha mãe, cada dia vai. Tchau. 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 O que é isso?